O NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal de uma universidade particular de Governador Vladares, alcançou o primeiro lugar nacional de serviços prestados à população, segundo a Receita Federal. A colocação se deve aos atendimentos realizados no primeiro semestre deste ano, 2024, quando foram quase 10 mil pessoas atendidas aí. Balança a reportagem. O NAF, Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, é um órgão integrado ao curso de ciências contábeis de uma instituição de ensino e oferece serviços, entre eles, fiscais, tributários e previdenciários à população. O nosso público-alvo são os MEIs, que são os microempreendedores individuais. Então nós fazemos a abertura do MEI, o fechamento, emissão de guias, parcelamento, são diversos serviços, esses são os mais procurados. Foram quase 10 mil atendimentos realizados nos primeiros seis meses deste ano, o que colocaram o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal na primeira posição a nível nacional pela prestação de serviços. Isso representa o reconhecimento do serviço que a gente presta para a comunidade, que é a comunidade hipossuficiente, que não tem condições de pagar pelos serviços contábeis. E também que a comunidade vê o Nafio Univali com bons olhos, porque esses números são referentes aos atendimentos feitos para a comunidade. Catarina ainda esclarece de que forma as pessoas podem ter acesso aos atendimentos. As pessoas trazem os documentos necessários, os documentos pessoais e também da empresa, então nós vamos avaliar qual é o problema que a pessoa quer resolver e aí a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. O coordenador do curso de Ciências Contábeis destaca a importância das atividades também para a comunidade acadêmica. O Nafio foi instituído dentro do curso de Ciências Contábeis para ser um campo de pesquisa. Então, a partir do motivo pelos quais os atendimentos ocorrem no Nafio, esses atendimentos, o tipo de atendimento é levado para dentro das disciplinas, para que os alunos possam estudar a causa raiz, por que os MEIs estão tendo que vir aqui no Nafio pedir apoio para resolver os seus problemas. E a partir dessas pesquisas, então a gente consegue dar um retorno mais efetivo para os MEIs, no sentido de que eles possam se desenvolver melhor em nível de negócios, para evitar tantos problemas que geram tantos atendimentos aqui no Nafio.